Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de quem fala com vocês aqui, o Pernovski E no vídeo de hoje, galera, eu vou fazer rapidinho aqui o tutorial pra vocês de como fazer o evento de Páscoa do Fasmofobia, tá? Pra você desbloquear rapidão esse troféu maneiro aqui de Páscoa, olha que bacana Sempre que tem esses eventos, galera, você ganha uma insígnia Dessa vez acho que a gente não ganhou, deixa eu ver A gente ganhou, ganhou? Acho que não Ganhamos? Ganhamos, 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 ganhamos Daqui você ganha uma insígnia e também você ganha, como é que fala? Um troféu, tá? Sem querer eu tirei aqui minhas coisas Pera, deixa eu voltar, deixa eu voltar como é que tava Coloca aqui, olha, você ganha essa insígnia bem maneira E você pode usar o card também, olha aí Então, antes de mais nada, já peço humildemente Deixa aquele like, comentário, se inscreve se ainda não é inscrito, é inscrita Me ajude a bater a meta de 20 mil inscritos, então estamos quase chegando E bora lá, rapaziada, basicamente Você tem que ir na Ridgeview, Grafton, Willow Street, Blastdale Maple Lodge, nesses lugares você tem que achar o coelho e tirar foto dele E aqui na Campwood Wind tirar foto do fantasma E eu vou mostrar pra vocês onde que estão os coelhos Então dá-lhe pra não tomar ali, bora na Ridgeview primeiro Galera, primeiro passo você tem que pegar digital, beleza? Digital Dot e câmera de foto Lembrando que se você, porventura, estiver jogando com os itens tiro 1 Não tem problema, tá? Ele vai funcionar E também, caso você não tenha bastante item, eles deixaram os itens necessários aqui, ó Digital, dot e câmera de foto pra você usar junto com o seu amigo, tá? Basicamente, galera, Ridgeview Court, então, ó Tá vendo que vai liberando passinhos, ó Você tem que ir andando E desbloqueando, ó Tá vendo? Você tem que apontar até fazer esse barulho de passinho Na direção certa Eu tô te mostrando onde que é já É nesse banheiro aqui, nesse quarto aqui, tá, ó É nesse quarto aqui Aí quando você chegar no ninho certo Vão ter vários ninhos espalhados pela casa Quando você chegar no ninho certo com esse barulho, ó Você bota o dot, vai aparecer o coelho, certo? Aí você só tirar uma foto dele, ó E aí, provavelmente, você vai tomar um sustinho Caso vocês não estejam preparados É, eu não tomei porque eu já sabia, óbvio E agora, vamos pro próximo mapa rapidinho Sem mais delongas Galera, tamo aqui na Grafitan Farmhouse É, acabei de lembrar, de avisar vocês Não precisa descobrir o fantasma, tá? É só fazer o evento e dá-lhe que já foi Agora aqui na Grafitan Farmhouse, galera Deixa eu me lembrar, vem aqui no meio Aham, aqui no meio a gente vai pra... Deixa eu ver, acho que é lá em cima, se eu não me engano Ou não Ah, é do lembro, vamos descobrir agora Rapaziada, lembrei, ele tá aqui nesse quarto à direita, ó Tem a lavanderia aqui na Grafitan Farmhouse Tem o quarto à esquerda onde fica o tabuleiro de um tor E aqui à direita, ó Você vai vindo aqui, apontando a digital Chegando aqui, você já encontra o bonecão escondido, tá? Tira a foto, GG Bora pra próxima, não precisa descobrir o fantasma Galera, aqui na Willow Street É a... o armazém da esquerda, tá? Desce o porão, vem pro armazém da esquerda Que você já vai encontrar também o bonecão Tira a foto Bora pra próxima, pra não demorar muito Galera, aqui na Blessdale Vai começar lá do sótão, tá? Então você não vai achar em nenhum lugar a... As pegadas, tá? Vai começar lá no sótão Então sobe tudo, tá? Vai no escuro mesmo, não tem problema Até porque você tem que achar as digitais E pra enxergar melhor tem que ser no escuro E ó, você começa daqui Beleza E agora você vai descendo Até chegar lá embaixo No sofá, tá? Do lado do sofá Ó, vai achando todas Tem que achar, rapaziada Se não fizer esse barulhinho, não conta, tá? Você tem que fazer o passo a passo certinho Das pegadas Ok Achamos GGWP Bora pra próxima Pronto, galera Fizemos todas as casas Agora vai faltar Maple Lodge Campsite Vou mostrar pra vocês o passo a passo Depois Campwood Wind Vou fazer uma gameplayzinha Com duas evidências aqui na Campwood Wind também Ensinar como que faz Pra desbloquear o troféu E bora lá Maple Lodge então Maple Lodge eu vou fazer sem cortes, tá? Rapaziada Muita gente pode até se confundir aqui Então vamos sem cortes Porque você vai ter que dar uma volta Tá? A primeira digital A primeira digital vai tá dentro da... Da cabaninha aqui, ó Entrando aqui Logo de cara Você já vai direto pra cabaninha Beleza E aí você vai ter que dar uma volta, ó Beleza Pegamos aqui Aqui Aí nessa direção aqui Que você sai no totem Pega e vai pra esquerda Ok Vai olhando digital devagarzinho Na moral Vai desbloqueando todas Ok Vai dando a volta Vai ter que passar lá pela... Pela fogueira Aqui, ó Passa pelo lixo Ok Passa pelos banheiros Vai passando Vira Vira A direita aqui Nas cabanas Na fogueira Aham E... Cadê? E chega aqui, ó Tá vendo, ó É perto da entrada Né? Perto da entrada Por onde a gente veio Porém você tem que entrar lá pela Cabaninha central Dá a volta na fogueira E sair aqui, rapaziada Feito isso Vai faltar só A campeão de Wind Então, bora lá Pronto, galera Aqui estamos Basicamente Não precisa mais fazer O evento Da digital, tá? Aqui é só tirar uma foto do fantasma Vamos fazer uma gameplayzinha rápida Coloquei duas evidências Tá chovendo bastante Por sinal Então O que você tem que fazer? Você tem que tirar a foto do fantasma, tá? Então, bora lá Rapidão Pega a câmera de foto Caso o fantasma já apareça aí Pega a lanterna de cabeça Tá chovendo forte Minha vela tier 2 não vai servir Então vamos só descobrir o fantasma E GG Então, basicamente aqui, galera É só tirar a foto do fantasma, tá? Tirou a foto do fantasma Já vai contar O evento Inclusive, é círculo Já vamos usar agora, ó Vamos usar agora isso aqui, tá? GGWP Já vou dar invocação Que vai ser legal pra vocês verem Bom Como eu só vou descobrir o fantasma, galera Pegar a evidência e tal Pra dar ele uma gameplayzinha A gente já vai fazer também o evento Já vai adiantar Então Eu vou pegar aqui o SAIS, né? Como eu sempre faço Já ensino vocês a fazer Estourar o álbum de fotos também Já tirei foto do círculo Vamos tirar foto do fantasma E depois do SAIS Sobreviver E pronto Rapidinho Nem sempre vai cair o círculo, tá? Dei sorte aqui O círculo é bom Pra já tirar foto do fantasma Garantido E Só tirar foto e vazar, rapaziada Basicamente é isso Aí você já vai ganhar o troféu, tá? Bem simples mesmo Não tem segredo É só fazer com Paciência Que uma hora você desbloqueia Pega aqui Põe aqui Põe um aqui Agora vamos pegar um isqueiro Na esquina da escola Dar e caçada Vamos ver se eu consigo descobrir O fantasma Fantasma sem evidência Se de repente eu descobrir Eu falo pra vocês O porquê que é E já é Elvis, né? Já é Elvis Ah, vamos levar o kit, vai? Daqui a pouco a gente usa Até porque é bom pra usar O eletrônico pra testar Raiju A gente já vê qual fantasma é esse aí Acho que ele tá pra lá, olha Ele deu sinal pra cá Acredito eu Então tenho certeza Passem no dot Ok, pegar o isqueiro E dar ele caçada, rapaziada Você pode tirar a foto dele Tanto na aparição Quanto na caçada O importante é tirar, tá? Não tem Não tem como é que fala? A foto mínima, né? Você pode tirar Tanto uma foto Uma estrela Como três Que vai contar normalmente Tá chovendo forte aqui Não vai adiantar Minha vela Tudo bem Agora, galera É só dar invocation Tirar foto do fantasma Olha lá, ó É, a velocidade dele tá normal Rapaziada Já tirei foto dele Tá vendo? Pronto, acendeu a luz Quer dizer que parou de caçar Ele tá com velocidade normal, rapaziada Então não sei qual fantasma que é Ai, que chuva forte Pode ser até um cracudinho se caçar daqui a pouco Porém vamos tomar remédio E Procurar ele, já tá dando sinal Já tô escutando ele, beleza Vamos lá com essa parada aqui de novo Não sei onde eu deixei as outras Acho que tá lá no círculo Mas vamos pegar aqui o MF Acho que ele mexeu por aqui Opa, ele tá aqui pelo que parece Não tenho certeza Ou ele tá aqui no centro É, talvez ele esteja aqui dentro Vamos ver, tá aqui dentro Beleza Vamos ver se ele deixou uma digitola pra nós Em algum lugar que ele pode ter tocado Não parece que deixou digital Ok Fantasma tá aqui dentro Rapaziada Lembra duas evidências Já vamos testar Pegar o termômetro lá também Ah, tá soprando aqui fora Eu não sei se ele tá aqui dentro então Ou ele tá nos dois lugares Ou ele tava aqui e foi pra lá Ah, aí é sacola de mercado, hein Eu acho que ele tá aqui fora então Não vejo orb fantasma Vou pegar o termômetro que eu já descubro, tá Pegar o termômetro que a gente já descobre Foto já tirei dele Ah Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Estouramos o álbum de fotos, tá Oito O que que faltou Círculo Sal Aí ó Tá vendo ó Tirou o foda do fantasma Conta como Espírito da floresta E agora você só sai Nossa senhora O bagulho levantou do nada Só você sair que vai contar a missão, tá Bem facinho, rapaziada Cinco Cinco Três Nove Tá, ele tá aqui mesmo, ó Ele está aqui mesmo Pode ser até um goro Que só vai dar dot quando eu for lá Pro caminhão Opa, tô com em algum lugar Não sei onde ele tocou Não deu digital pelo que parece Testar spirit também Você está aqui? Você é velho? Onde você está? Você está aqui? Você é velho? Onde você está? Eu coloquei duas evidências, rapaziada Só falta me escondendo agora Onde você está? Você está aqui? Você é velho? Onde você está? Ó Kit cameraman MF digital negativa Realmente Será que ele tá ali dentro? Agora? Você está aqui Você está aqui? Você é velho? Onde você está? Você está aqui? Beleza, escreveu Primeira evidência Deve ser orb agora Cipá Não estamos pegando nada? É orb fantasma Beleza Orb Escrita Não é revenant Porque não aumentou a velocidade Taiei não estava estupidamente rápido É mer, rapaziada Beleza Por eliminação é mer Ela pode ativar a habilidade dela De desligar a luz No momento que eu ligar Porém pode dizer que ela não ative também Por eliminação então Galera, mer descoberta Tá? Mer Descoberta Falta só sensor de movimento Por que, rapaziada? Porque se fosse Taiei Como eu tava no início da gameplay Ele estaria novo e muito rápido Não tava rápido Se fosse Revenant Quando ele teria me visto Ele também ficaria muito rápido E como a velocidade A velocidade tava normal Então só resta Uma mer De Por eliminação, tá? Só pegar aqui Oi Olha lá como ela vem com os ossinhos Balançando Hehe Aliás Ah Era só colocar o movimento Na frente dela Ramelei 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 na boca do balão Aqui não vai dar Passe no movimento Passe no movimento Não funciona, tá? Nos deu um sinal Ah, passou já Beleza Bora Bora jogar uma bola Galera, confirmado Mer GG Agora eu vou mostrar pra vocês É... Como é que fica Dollar É só marcar a mer E ir embora, rapaziada Evento bem facinho E rápido aí pra vocês Não tinha jeito Mer por eliminação Como eu disse pra vocês Ganham um dinheirinho de boas Galera, no momento que você fizer isso Parece que vai dar um bug Então sai Tá? Clique em sair E... Ó, agora sim, ó Vai ligar Vai acender essa luz maneira aqui Ó, olha como que fica Certo? E depois você vai desbloquear Tanto o troféu de Páscoa 2024 Que é esse aqui bonitão Quanto a insígnia que eu mostrei pra vocês O card e a insígnia Ó, inclusive nessa atualização mudou todas A... Deixa eu mostrar Mudou todas as insígnias, tá? Os cards, ó Olha como que vai ficar Esse aqui eu tiro um Esse aqui eu prestígio um Prestígio dois Prestígio três Quatro Cinco Seis Sete Oito E nove Ficou bem bacana Bem maneiro O mesmo Esse aqui, ó É o de parceiro do Fase Sobia que eu tenho Esse aqui é do Natal 2022 Halloween 2023 Natal 2023 E agora a Páscoa 2024 Caçador de Fantasmas Easter Maneiro, né, rapaziada? Eu gostei desse evento Achei da hora E vocês O que vocês acharam Deixem no comentário E pra esse vídeo é isso, rapaziada Um tutorialzinho rápido Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar aquele like Comentário e se inscrever Tamo junto E até o próximo vídeo Barra Live Falou! E até o próximo vídeo